Pai, ela prefere Yuri Martins que o moleque é um perigo Essa safada gosta de sexo agressivo Pai, aqui no baile funk o PR te castiga Aqui no baile funk Yuri Martins te castiga Pai, sem pena nenhuma empurra a pica na periquita Eu encostei num baile de favela E nesse baile só tem princesa e donzela DJ Yuri Martins falou bem baixinho no ouvido dela Que vai botar, botar, botar na sua tcheca Que vai botar, botar, botar na sua tcheca Que vai botar, botar, botar na sua tcheca Sem pena nenhuma empurra a pica, empurra a pica Pica na periquita Sem pena nenhuma empurra a pica na periquita Sem pena nenhuma empurra a pica na periquita Sem pena nenhuma empurra a pica na periquita Yuri Martins, ae, moleque foda demais Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rico TDA na divulgação, né? Pai 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 Ela prefere Yuri Martins que o moleque é um perigo Essa safada gosta de sexo agressivo Pai Aqui no baile funk o PR te castiga Aqui no baile funk Yuri Martins te castiga Pai Sem pena nenhuma empurra a pica na periquita 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 Eu encostei num baile de favela E nesse baile só tem princesa e donzela DJ Yuri Martins falou bem baixinho no ouvido dela Que vai botar, botar, botar na sua tcheca Que vai botar, botar, botar na sua tcheca Que vai botar, botar, botar na sua tcheca Sem pena nenhuma, empurra a pica, empurra a pica Pica na periquita Sem pena nenhuma, empurra a pica na periquita Sem pena nenhuma, empurra a pica na periquita Sem pena nenhuma, empurra a pica na periquita Yuri Martins, ae, moleque foda demais Vai 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 Vai